...põe cinco minutos da tribuna. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria usar o tempo de líder dessa manhã para deixar registrado alguns pronunciamentos nossos aqui. O primeiro relativo à agressão de agentes da CPTM em Santo André, que se popularizou. Jovens que apenas pulavam a catraca foram barbaramente espancados numa lógica de militarização da polícia, que devia tratar do transporte público, proteger o cidadão ou o patrimônio. Então passou-se a uma violência generalizada e eu peço que registre, então, a agressão de jovens por agentes da CPTM em Santo André, o lado sombrio do transporte coletivo no Estado de São Paulo, seja registrado aqui na ata dessa casa. O segundo, presidente, é a aprovação do projeto João Nery, pela afirmação da identidade de gênero, que é um projeto aqui da casa do deputado Jean Wyllys, nosso companheiro, da deputada Érica Cocay. E esse projeto foi batizado João Nery em homenagem ao primeiro trans-homem brasileiro, autor do livro autobiográfico Viagem Solitária. E dedicado aos travestis, transexuais e transgêneros, poderão, com o projeto, solicitar a retificação de seus dados registrais e a emissão de uma nova carteira de identidade através de um trânsito simples no cartório e sem necessidade de intervenção do judiciário. É mais um projeto contra o preconceito e em defesa da liberdade no nosso país. Então, queríamos também fazer esse registro. dizer também que foi um retrocesso enorme na Comissão Especial do Plano Nacional de Educação a proposta aprovada que não coloca os 10% do PIB, das verbas públicas, para a educação pública, reduzindo na prática a 8% ou 7% do PIB, ou seja, vamos patinar na educação para atingir metas e atingir prazos para valorizar o magistério brasileiro, para expandir o ensino público no nosso país com qualidade. Não haverá qualidade no ensino público enquanto não houver injeção de recursos. Por isso, o nosso pronunciamento, não ao retrocesso, educação, direito da população, em dever do Estado, estaremos aqui na votação em plenário para repor o projeto original da Câmara dos Deputados. E, senhor presidente, senhores deputados, queria dizer da importância que foi a aprovação ontem do projeto que estabelece o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Nós levamos anos para aprovar um projeto que trata da saúde básica, que parte da lógica da transversalidade na saúde e que parte da valorização de aqueles que vão lá de casa em casa valorizar, educar e ajudar a combater endemias. Por isso, foi uma vitória dessa casa, uma particularmente daqueles que se mobilizaram em defesa da saúde pública. E quero anunciar que na semana que vem estarão na pauta desse Congresso Nacional as 30 horas semanais para a enfermagem. Outra reivindicação absolutamente justa com mobilização nacional do setor de enfermagem que deve se estender para todo o sistema de saúde. E também o presidente Henrique Eduardo Alves pautou para a quarta-feira a votação do PL 4385 de 94 da senadora Marluz Pinto, cujo substitutivo eu sou autor que defende assistência farmacêutica integral e a garantia de que a farmácia é o estabelecimento sanitário ponta de linha do Sistema Único de Saúde e o medicamento não é uma mercadoria qualquer. Pelo contrário, nós temos que combater a empurroterapia, a automedicação e a propaganda enganosa com medicamentos. Nós temos que valorizar o estabelecimento sanitário e a presença obrigatória do profissional farmacêutico habilitado para atender a cidadania. É um direito do cidadão à assistência farmacêutica integral e nós esperamos votar esse projeto, senhor presidente, na quarta-feira, finalmente, aqui, na defesa da assistência farmacêutica integral, direito do cidadão brasileiro, mais um direito à saúde pública, defendendo também os 10% da receita bruta. Só para concluir, presidente, e isso coroa a discussão sobre a saúde pública, porque nós votamos o piso salarial nacional e ontem argumentamos aqui um bilhão de reais para mais de 400 profissionais de saúde e nós estamos dando aos planos de saúde uma anistia de dois, três bilhões de reais que passou nessa casa na medida provisória 627. Não conseguimos, de fato, garantir 10% da receita bruta para a saúde pública no nosso país porque querem enfiar outras propostas no meio que não representam gastos com saúde pública. E, finalmente, nós entendemos que esse conjunto de assistência farmacêutica integral e as 30 horas para a enfermagem são avanços civilizatórios e defesa da saúde pública para toda a população brasileira. Muito obrigado, presidente. Sr. Presidente.